E agora, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje está quebido em quatro partes e ontem tivemos um baita escândalo internacional com direito a FBI que envolve essa linda donzela ao lado do Lula, Patrícia Lelis. E eu quero falar sobre isso. Quero relembrar algumas coisas que já aconteceram no Brasil que envolvem essa senhorita. Mas antes, quero começar falando sobre Lulinha e José Disseu. Disseu que andou falando algumas coisas sobre a direita, sobre o PT, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Já quero abrir o vídeo falando sobre isso e quero trazer depois uma série de coisas que envolvem o dia 8. Algumas movimentações também eleitorais da turma da esquerda que vai nos dar base para o assunto seguinte. Que eu acho que é o assunto mais importante do vídeo hoje, né? O mais principal não existe. Mas enfim, no dia de ontem, Bolsonaro falou uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Vocês já devem ter visto. Quer deixar o meu comentário sobre isso. Quero relembrar algumas coisinhas. E quero mostrar para vocês, aos meus olhos, qual o problema de muita coisa que está acontecendo a nível de direita. E aí, para não ficar apenas de críticas, etc, tudo mais. No dia de ontem, nós tivemos aí a votação dos Estados Unidos, lá no estado de Iowa. O Trump, assim, obliterou. Ele venceu em todos os counties, seria o que é os condados. De 99, ele venceu em 99. E aí tem dois tweets, na verdade três. Um do Verdivaldo e dois do Vivek, que eu quero mostrar para vocês. E eu acho que vocês vão falar, cara, a gente não podia ter uma direita assim no Brasil? Não é isso daqui, principalmente os dois tweets do Vivek. E aí vocês vão entender, porque eu vou querer falar sobre algumas coisinhas que envolvem o senhor Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O novo inquérito que foi aberto ao longo do dia de ontem. Mas sim, fomos da Patrícia Lelis. E no final, aquelas notícias do Brasil do Dilma, o Brasil que deu errado para vocês. Não, para os campeões nacionais. Temos que falar deles. Mas vamos lá. Direita está ganhando disputa político-cultural. Diz José Dirceu. Eu acho que não dá para discordar muito disso daí. Quando você olha o que vem sendo debatido, o que vem sendo discutido, principalmente nas redes sociais. Esse discurso da turma da esquerda, ele está cada vez mais afugentando pessoas. Inclusive gerando embates dentro da própria esquerda. Principalmente essa turma identitária. Aquela esquerda mais raiz. Mas não está se dando mais tão bem como se dava antigamente. Por outro lado, a turma da direita, por falar o óbvio. E pregar aqueles valores que as pessoas aprenderam em suas casas. Não precisa de nenhum livro, nem nada. É só, ó cara, isso aqui é o básico do básico do básico. As pessoas estão vendo e isso está deixando claro quem está do lado da normalidade. E quem está tentando fazer uma revolução na sociedade. E o Dirceu sabe disso. O Dirceu sabe. Aí ele fala, né? No ex-médio da Casa Civil, no primeiro governo Lula, o José Dirceu. Afirmou neste domingo que a direita está ganhando disputa político e cultural no Brasil. E defendeu uma atualização política, teórica e de organização para o PT. Nos últimos meses, eu venho falando, gente, temos que dar um próximo passo. Temos que dar uma amadurecida. Precisamos ter um projeto de país. Cara, é evolução constante. Você acha que o Dirceu também não está olhando nessa direção? Cara, e o que o PT defende? Não tem mais. Não existe mais uma agenda. O PT defende tudo, menos o trabalhador. Nem caberia mais chamar de partido dos trabalhadores. Enfim. As declarações foram dadas em entrevista ao Pod13 Bahia, podcast do PT da Bahia. Durante a conversa, Dirceu afirmou que, ainda que não só o PL de Bolsonaro, mas legendas como PP, Republicanos, União Brasil e PSD estão ficando fortes. Só que aqui o contexto muda. Muda. A força que esse partido tem é totalmente diferente da força da turma de Bolsonaro, né? E aí ele fala, construindo novos diretórios pelo país. Aspas. O PT vai fazer um congresso em 2025. Precisamos pensar como vamos fazer uma mudança no PT. Se nós analisarmos a situação da direita, não é só parlamentar e eleitoral. Também diretório, territórios e militância. PP, PR, PL, PSD, União Brasil, eles estão ficando fortes. Hoje o Brasil está muito politizado e em disputa político-cultural e a direita está ganhando. A força que esses partidos do Centrão têm é a força da máquina. É a força da máquina. Não é uma força cultural. Gente, de boa, qual é o deputado do dito Centrão? Que tem um engajamento, que fala o que o povo quer ouvir. Normalmente não é o padrão, é o feijão com arroz. Muita emenda, faz as obras, muita inauguração, vote em mim, tem a base, vereador, é reelege o cara. A vida toda. Na entrevista de seu reforço autocríticas, vocalizada recentemente por Lula, sobre a estrutura do partido, segundo ele, um partido poderia ser dez vezes maior, dado o apoio eleitoral e social da sigla. Aspas. Uma das tarefas principais é a disputa político-cultural e dos territórios. Nesses anos, houve uma mudança social e cultural enorme, por causa do fundamentalismo religioso, por causa da ocupação dos territórios, por força dos partidos de direita, e nós recuamos. Vimos agora, no primeiro de maio, não houve uma mobilização nacional. O Lula não tem apoiador ainda, não tem ninguém para botar na rua. Na conferência eleitoral do PT, realizada em dezembro de 23, Lula fez críticas à atual capacidade política da sigla. Temos que nos perguntar por que um partido, muitas vezes, no discurso, diz que tem toda a verdade e só conseguiu eleger 70 deputados. Por que tão pouco se a gente é tão bom? Será que estamos tentando convencer o povo das nossas verdades? Ou temos que aprender com o povo para falar com eles? E este ponto, engraçado, acho que semana passada, em um dos vídeos, eu falei com vocês o seguinte, eu falei, gente, quem tinha me dado estoque foi a Paula Schmidt, ela mesma falando, né? Fala assim, pô, na hora que você vai falar sobre, sei lá, um empresário, isso daqui, aquilo, outro, ao invés de falar, olha aqui a turma da esquerda, às vezes fala, olha essa turma aqui, sei lá, olha esses oligarcas, olha essas elites, né? Ela falou assim, a modificação de termos, o termo tanto faz, mas o ponto da situação envolviu o quê? Falar de uma forma que vai que um desavisado, um petista, abre o vídeo sem saber, aí ele vê e fala, nossa, realmente as elites, aí ele acaba meio que concordando sem nem perceber. E ela falando sobre isso, né? A necessidade de adaptação. E aí ontem, uma amiga minha estava me falando sobre isso, ela falou que fez, estava olhando na rede social, às vezes quer falar de um assunto ou outro, e ela fica assim, cara, às vezes eu posto um assunto que até vê com o que está acontecendo e às vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas não entendem ironia, não entendem isso, não entendem aquilo ou outro. Se a própria direita às vezes não está entendendo o que eu estou tentando falar, como é que eu posso fazer para falar com a esquerda? Como que eu posso fazer? Eu não tenho a solução para isso. Então eu não faço a mínima ideia. Mas percebam que a turma da esquerda, pelo menos os cabeças, estão preocupados com isso. Eles estão preocupados como conseguir alcançar as massas, como conseguir chegar no coração das pessoas. Fala o que for, aí acho que ninguém vai discordar. Bolsonaro é um cara bastante carismático. Bolsonaro consegue falar e ser ouvido. Consegue o uso das palavras, o jeito de esticular, não sei. Não sei que o povo escuta o cara. O cara tem o seu jeito aí particular de se comunicar. Indo em direção contrária ao que disse a Glaze, disse eu disse que foi quase uma covardia não ter havido total apoio às propostas econômicas do Haddad. Outro papel do partido é sustentar o governo, apoiar o governo. Quando o governo apresentava uma política, nosso papel é apoiar. No caso do Haddad, é quase uma covardia não dar apoio total a ele para aprovar todas as medidas que ele queria. Porque todas as medidas que ele queria transformam o déficit zero num mal menor. E aqui não é que o Disseu está concordando com a política econômica do Haddad. Ele só está falando, óbvio, que assim, cara, no final do dia, no frigir dos ovos, essas briguinhas, etc. Óbvio que aqui é tudo um teatro. No final do dia todos são amigos, estão todos merbulados. Mas no final do dia, essas idas e vindas acabam por criar algumas tensões que são meio que desnecessárias. É melhor que não estar todo mundo apoiando. Além de dizer que o PT precisa se reconstruir e se atualizar ao que foi no primeiro governo Lula, Disseu analisou que o partido pode ampliar o número de vereadores por causa da figura de Lula, mas também apontou que será preciso calcular parcerias políticas com outros partidos. Acho que podemos ampliar muito o número de vereadores. Lula tem 60% de voto em mais de 2 mil municípios brasileiros. Tem que eleger vereador nesses municípios, nem que seja um, dois. Temos que disputar onde temos chances de vencer em cidades médias e grandes. E temos que nos apoiar nos aliados em que podem vencer. Nosso governo não é só do PT. Aí veja agora. Disseu ver o MDB, do Renan Calheiros, do Balea Rossi, do Temer e o PSD, do Kassab, do Pacheco, como principais parceiros na construção do novo governo Lula. Além do PSB, PCdoB, PSOL, PV e PDT, esse é um governo que inclui o PSD e o MDB, sempre digo. O PSD, o MDB e o PT juntos são 160 deputados e quase 40 senadores. Isso não quer dizer que vamos ter unidade em questões econômicas, mas é a frente ampla. Aí pegando um gancho neste final, mostrar o absurdo, a hipocrisia que é isso daí, vejam esta nota da Folha de São Paulo. Saiu até antes da fala do Disseu. Na verdade, no mesmo dia, né? Mas não acho que a menina que escreveu que foi a Leija Maria, não acho que ela assistiu a entrevista do Disseu. Mas tá ali, ó. A falácia do golpe. Coalizões do PT com golpistas só comprovam que o que ocorreu em 2016 é um processo legítimo de impeachment. Ela diz assim, ó. Golpe é coisa séria. Uma ruptura institucional repentina com a derrubada de um governo legítimo e a tomada do poder por grupos que não haviam sido designados legalmente para o comando do Estado. Mas, pro PT, tal fenômeno parece ser banal. O partido ainda trata o impeachment de Dilma como golpe, mas mantém alianças com quem teria contribuído para a tal quebra do regime democrático. O atual vice-presidente da República apoiou o impeachment. O Alckmin. Marta Suplicy, chamada por convocada, venha, se filia o partido, você vai ser a vice do Boulos, também apoiou o impeachment. Coalizões com fins eleitorais são normais, mas golpeados, unidos a golpistas? Imagina o Salvador Alente, caso não tivesse falecido numa chapa com o Augusto Pinochet. Ela aqui também puxou a corda, né? Mas no final do dia, essa é a política brasileira. Esse é todo amor que houver nesta vida. Mas não tem nenhuma coerência. E tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Tão todos juntos. Não existe mais diferença. O PT hoje é o principal partido do establishment. Tá muito bonito. Tá escancarado. Aí veja. Pegando aqui na linha, onde de golpe, tem uma nota ontem no Estadão, que agrupou algumas coisas que a gente já comentou, mas eu falei, não, vou trazer. Até uma nota que eu fiquei surpresa, porque é uma nota publicada pelo José Fux. O José Fux foi um dos primeiros jornalistas, talvez o primeiro, que em março de 2019, soltou uma nota lá no Estadão, falando da direita jacobina, já começavam a aparecer os nomes, que meio que já dava um direcionamento até pra uma lista. E aí veio toda a confusão ao longo do ano de 2019. E esse mesmo Fux, agora em 2024, fala, narrativa de que tentativa de golpe no dia 8 é fantasia, extrapola a bolha bolsonarista. Então, cara, as pessoas que acham que não teve golpe, elas não estão resumidas aos bolsonaristas. A maioria do Brasil, ele vai falar isso ao longo da nota, a maioria do Brasil não compra a história do golpe. E, mesmo escrevendo no consórcio, ele fala do consórcio. E é isso. E isso eu fiquei surpreso. Eu falei, não, eu tentei comentar essa nota, tenho que trazer pra deixar registrada. De repente, em minha celebração no dia 8, ficou claro que nem só os bolsonaristas e os fascistas e a direita radical contestam a percepção de que ao invadir e depredar a série dos três poderes, os manifestantes promoveram uma agressão à democracia e ao Estado Democrático e Direito. Não apenas pelas ausências do presidente da Câmara, do Lira, e de 15 governadores na cerimônia, e ele selecionando governadores, no mesmo dia da solenidade, uma pesquisa divulgada pela Atlas Intel mostrou uma realidade bem diferente da versão propagada pelo noticiário, por autoridade do executivo, do legislativo e do judiciário, e até por representantes da direita democrática chamada pelos bolsonaristas de direita limpinha. Lembrando que a gente falou, mostrou uma realidade bem diferente da versão propagada no noticiário. o Estadão, em seu editorial, enquanto veículo, enquanto CNPJ, falou que foi golpe. O Estadão falou que foi golpe. Enquanto jornal, falou que foi golpe. A Globo, até filme, até documentário. Até documentário. De acordo com a pesquisa, a gente falou dela, apenas 18,8% das pessoas afirmaram acreditar que a tomada do poder e a força era o principal objetivo da turma. Ninguém comprou a narrativa. A narrativa é uma tentativa de golpe, sem que o único disparo tenha sido disparado pelos manifestantes, e sem que houvesse um único veículo blindado nas ruas para apoiar a infantaria, também passou a ser contestada a luz do dia por vozes da esquerda e mesmo por integrantes do governo. Aí ele cita o Aldo Rebelo, a gente comentou na época, concedeu entrevista para o Poder 360. O Aldo falou é uma fantasia dizer que os ataques do dia 8 foram tentativa de golpe. Depois ele traz a fala completa. O ex-deputado federal, ex-medida das comunicações de Lula, Miro Teixeira, também deu entrevista para o Poder 360, até a minha percepção de Rabelo, ao dizer que os atos do dia 8 não representam tentativa de golpe. E o Múcio, que concedeu entrevista para o próprio Estadão, no dia 6, disse que havia pessoas que desejavam golpe. Mas o que acabou acontecendo foi um ato de vandalismo. Diante do rolo compressor, operado por autoridade do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, para impulsionar a narrativa ativa de golpe, o resultado da pesquisa Atlas Interno e as afirmações de Múcio, Miro e Rebelo são alerta incômodo de que a sociedade, ou boa parte dela, tem sua própria visão dos acontecimentos. E ela tem pouco ou nada a ver com a versão propagada por representantes da alta patente dos três poderes e a última frase do texto. Reforçada pelo noticiário. Falei, nossa! E aí uma coisa que eu estava refletindo sobre essa nota aqui, não tem nem muito a ver com o assunto, hoje, tentando entender o que aconteceu no passado, que às vezes não tem um relato ser um pouco mais organizado, mais resumido do que aconteceu, aí tento pegar às vezes uma notícia e outra, e eu vejo, cara, como você minimamente assim organizar algumas notícias em sequência, às vezes ajuda a entender. aí isso às vezes está na minha cabeça, né? Inclusive quando eu vou separando algumas notícias, porque agora eu sei, beleza, não é só falar o que ocorreu de importante, que acho que vale a pena prestar atenção, mas como tudo que eu trago em vídeo vai para o Atlas e tem coisa que eu não trago em vídeo que também vai, o Brasil está acontecendo mais coisas do que dá tempo de falar, e aí eu elenco as prioridades, isso daqui, talvez essa nota sozinha, ela nem repreende muita coisa, mas quando você coloca essa nota, junta outras coisas que aconteceram aos eventos, as entrevistas, né, da época, aqueles editoriais, falando lá do evento, né, vocês devem lembrar, teve editorial crítico, tiveram notas críticas, principalmente diante da postura do Lula, radical demais, transformou a situação no ato político eleitoreiro, na hora que você vai colocando tudo isso, você vai juntando os eventos dos meses, daqui a cinco anos, dez anos, que a memória, até das pessoas que tem boa memória, não tiver tão boa, está tudo registrado, tudo bonitinho, assim, em ordem, organizada, por mês, ordem cronológica, para agrupar os eventos, que dependendo da gente, ninguém vai distorcer o que realmente aconteceu. Aí veja, isso daqui eu acho que, talvez seja até mais forte do que a pesquisa, site do governo sobre democracia, lançado no dia 8, agora, olha que manchete descarada, registra mais de seis mil acessos. Se fosse o governo Bolsonaro, se fosse o oposto, petistas, fazendo, porque a imprensa não ia falar que no máximo foi um ato de vandalismo, no máximo, não ia falar que foi uma manifestação, mas se fosse o governo Bolsonaro fazendo um site para falar sobre que a esquerda aprontou e tivesse seis mil acessos, a imprensa, em vez de falar mais de seis mil acessos, a imprensa ia falar que o site teve míseros seis mil acessos. Na verdade, eu acho que a nota seria o seguinte, fracasso total. Site do governo Bolsonaro que tenta emplacar narrativa falaciosa não teve quase nenhum acesso. Gente, foram seis mil acessos. Sabe em quantos dias? Olha aqui, o site Repositório Digital para a Construção do Museu da Democracia, lançado pelo Lula no dia oito, registrou seis mil setecentos e sessenta e seis acessos até a sexta-feira. Passado quatro dias, nem sete mil pessoas abriram o site. Se é que são, perfis diferentes, pessoas diferentes. Às vezes pode ser a mesma pessoa que abriu o site várias vezes, o cara atualizou, é o site contou duas vezes. Na melhor das hipóteses, menos de sete mil pessoas foram ver o site do Lula. Está igual a live dele, ninguém assiste, ninguém está interessado, ninguém, ninguém. Aí uma coisa também que eu quero deixar registrado, e aqui é bem rápido, fiquei muito surpreso, o Luiz Nassif um lulista de carteirinha, raiz, aquele nervoso, vermelho, chefão lá do jornal GGN, num programa que ele fez aí nos últimos dias, ele fez uma homenagem a vários generais, almirantes, brigadeiros das forças. e o Perro Lerner não é um cara de direita, inclusive é um estudioso que tem uma tese que no Brasil existe uma espécie de partido militar que estreia por trás de diversas coisas, ele posta assim, isso aqui é o final de um programa do Nassif, de higiene de ontem, como diz o ditado, na vida, tirando os discos do Osvaldo Montenegro, tudo tem um lado bom, o lado bom é que os generais homenageados por ele vão passar a maior vergonha de suas vidas, ganharam o carimbo de melancia na testa. Aí, a turma do Lula faz uma homenagem ao Fernando Azevedo Silva, ex-ministro da defesa, Puyol, ex-comandante do exército, almirante Ilques Barbosa, o ex-comandante da marinha, ex-comandante da aeronáutica, o tenente brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes, general Eugênio Pacelli Vira Mota, esse aqui vocês devem conhecer muito bem, Barras Torres, aquele da Anvisa, contra o dirente da marinha e diretor da Anvisa, eita que esse aprontou, mas esse aprontou, viu? General Fernando José Santana Soares e Silva, chefe do Estado do Maior do Exército, general Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, ex-comandante da AMAN, general Sérgio da Costa Negrais, secretário de Economia e Finanças, e eu acho que esse é o último, general José Luiz Dias Freitas, ex-comandante de operações terrestres, eu falei, vem aqui, né, turma da esquerda tá fazendo homenagem pra eles, não custa trazer e avisar pra vocês. Aí pegando aqui um bonde, voltando um pouco pra questão eleitoral, o antagonista nos conta que este ano, ano eleitoral, o governo Lula vai gastar pelo menos um bilhão e meio em propaganda. imagina como não tá a Rede Globo, imagina como é que não tá o sorriso da turma da Rede Globo. Eu acho que é assim que o Disseu quer ter um melhor desempenho nas eleições deste ano. Mas vamos lá, vamos falar de eleição. No dia de ontem, teve um vídeo aí de Bolsonaro, ele tá comentando numa entrevista que o Valdemar deu. Entrevista não. Ele participou de uma entrevista, né? Tava um podcast da vida meio flopado. E se não me engano foi de dezembro do ano passado e repercutiu nos últimos dias. O pessoal fez um recorte de uma fala do Valdemar em relação ao Dilma. Já já entro nesse contexto. Agora porque eu vi o que Bolsonaro falou. O óleo tá meio ruim, mas que vocês já viram, eu traduzo a parte principal. Aqui acho que já deu pra entender. O áudio tá realmente ruim. E eu acho que mesmo um microfone bom, não vocês não vão conseguir entender direito, o vídeo tem um minuto e meio. E esse é o ápice do vídeo. O cara fala que 26, vai ter um PL bem forte, a Bolsonaro falou. Fazer aqui um comparativo. Tem um cara aí que eu tomei coisa, não vou necessitar o nome, briguei, né? Ele falou, elogiou a Lula. E se eu falo, a seguridade desse jeito vai implodir o partido. Vai implodir o partido. Tá falando, obviamente, do Valdemar e do PL. Saiu notícias nos jornais, ontem eu vou trazer o que saiu no jornal, pra focar no ponto. Tentando ser o mais justo, tá? Mais justo, né? Não vou deixar que minha opinião sobre o Valdemar se sobressaia, e o amor que eu tenho sobre ele se sobressaia. Isso daqui foi o que foi noticiado nos últimos dias. Essas foram as manchetes da imprensa. Valdemar Costa Neto do PL elogia Lula. Não tem comparação com Bolsonaro. Valdemar elogia Lula por escolha de Lewandowski para Ministério da Justiça. Aí, a Folha já trazia até um subtítulo. O presidente do PL foi alvo de bolsonaristas por elogiar o apetista e chama vídeo que circula de fake. Aí, após a repercussão grande, saiu em todos os jornais, todos, todos, todos os jornais falando sobre isso, Valdemar veio nas redes sociais pra falar que estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses deixo um recado. Quem não tem leidade e fidelidade tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva. Valdemar Costa Neto. E aí, sendo assim, mas extremamente flexível, o Valdemar, ele vai falando quando ele fala do Lula, etc, que é um cara popular, isso, ele está fazendo algumas constatações. Não tem como falar que o Lula não tem certa popularidade. O cara tem muito voto. O Brasil realmente conhece o cara. Beleza. Só que esse não é o ponto. Esse não é o ponto. Ainda que o Valdemar não fez nenhum elogio. Ainda que o Valdemar não fez nenhum elogio ao Lula. Foi uma fala fora de contexto e tudo mais. Eu vou usar a Rede Globo para explicar qual o problema. A Globo consegue, neste momento, ser um farol para tentar colocar uma coisa na cabeça do Valdemar. Porque não adianta. O Valdemar não escuta a turma da direita. Para o Valdemar, a turma da direita é um bando de radical. Todo mundo radical. Ninguém empresta. Só quem sabe fazer as coisas são ele. É ele. E vejam só. Após o vídeo de Bolsonaro, e circulou muito, e os jornais todos comentaram sobre o que o Bolsonaro falou, na noite, lá na Globo News, a Ana Flor, textão, obviamente, que eles se aproveitam para fazer aquela gritaria, desgastar Bolsonaro, etc. Tudo mais. Só que o grande ponto de toda essa confusão que está acontecendo pode ser resumido nesse tweet. Está grifado ali, antes do que está grifado, ela fala o seguinte, vou até ler. Vou ler tudo. O que a gente está vendo é um embate entre o pragmatismo de Valdemar e Bolsonaro querendo ficar tensionando no seu extremo, porque é isso que causa barulho nas redes sociais e traz atenção para ele. E é disso que ele vive. Porque não pode ser que ainda está nada, nem agora, e pelo visto até 2030. Não sei que algo muito fora da curva aconteça. Mas ele quer dizer seus filhos, quer eleger aliados, então depende hoje do PL. Então, não vejo como um deslize de Valdemar as declarações que ele dá. E ele já vem dando declarações desse tipo há bastante tempo reconhecendo que Lula é um fenômeno da política. E esse é o grande ponto. Não é de hoje que Valdemar faz isso. Não é de hoje. Então, assim, talvez tenham tirado de contexto. Mas a coisa só cresceu e gerou insatisfação porque é mais um episódio. É uma série. É uma série, sabe? É uma série de várias temporadas. Foi mais um episódio. E as pessoas vão ficando com raiva. E as pessoas vão ficando ressentidas. Sabe? E eu fico perguntando, cara, o que mais precisa acontecer para essa turma acordar? Você vê a turma da esquerda? Está todo mundo vendo? Está preocupado com as coisas? Está preocupado com o partido? Está preocupado com a agenda? Porque Valdemar não vai dar uma entrevista? E quando tem uma coisa dessa? Cara, não faça uma constatação que pode soar positivo em relação ao Lula? Cara, você não precisa mentir. Mas escolha melhor suas palavras. É o tempo todo isso? É o tempo inteiro? Qual a necessidade? Para de dar entrevista. Qual o ganho? Qual o ganho das entrevistas de Valdemar da Costa Neto desde 1º de janeiro de 2023 até o dia de hoje? Alguém, por favor, me aponta um único ganho. Porque prejuízo eu consigo mostrar vários. Se ficar no 0x0, beleza. Mas ganho? Não teve nenhum. É apenas o ego. É a motivação das pessoas. É aparecer. Poxa, agora está com um partido gigantesco, né? Agora chove entrevista. Ninguém antes queria falar com ele. Fica dando entrevista para qualquer coisinha, qualquer bodeguinha. Com todo o respeito aos portais menores. Aí fala uma coisa. O povo pinça, pega. Olha todos os desgastes que é criado. A turma do PT está pensando num problema partidário qual o projeto deles que vai fazer que vai deixar de fazer. E Valdemar está preocupado com si. Com o próprio ego. Mas a palavra dele não faz curva. Então assim, falta minimamente sabe um senso de urgência um simancol pensar antes de falar é o básico do básico do básico e eu fico de cara sem conseguir entender. Sabe? Você falou, cara, sério mesmo? É difícil, Valdemar. É tão difícil assim. Aí veja. Pegando uma provocação deste tweet nem é o tema em específico que envolve a questão das chuvas mas a provocação e aí vocês vão entender. E aí eu tenho dois tweets muito bacanas pra mostrar pra vocês bacana mesmo da inveja. Tweets de da inveja. Carlos Bolsonaro posta o seguinte. Por onde anda a esquerda e os isentões que mesmo com o presidente Bolsonaro indo em loco e fornecendo todo o apoio quando alguma tragédia acontecia era massacrado com todo o amor com as narrativas diárias do sistema e hoje silenciam como jamais visto para cobrar o mesmo afinco o chefe Lula, né? Cadê essa turma? O que é que o Bolsonaro destruiu? Agora, olha, o Rio o Rio está um caos. Ninguém cobra o Lula. Os isentões não cobram o Lula. Cadê a turma? Quando era Bolsonaro os liberais os isentões as pessoas que tinham interesse na posição todo mundo via vinha nem um gafanhoto. Agora você não vê ninguém. A esquerda é óbvio que a gente não vai ver. E aí pegando essa mesma provocação vamos botar o oposto. Quando acontecia uma coisa nem falar de tragédia de chuva nem nada e que você via que claramente Bolsonaro estava certo que não precisava ter nenhum tipo de especialista pessoas comuns trabalhadores iam na rede social usava o Google e conseguia desmentir a imprensa e você não via uma alma santa político empresário etc aparecer para reforçar a opinião que isso é para dar um RT quiser chegar assim eu vou dar aqui um RT porque isso aqui é uma verdade verdade é importante andar para frente meu perfil tem mais de um milhão de seguidores eu vou dar um RT tipo um Sérgio Moro da vida tipo um Deltan da Lanhol tipo um Romeu Zema tipo um Ronaldo Caiado pessoas que querem o espólio de Bolsonaro para dar um RT que não cai o dedo o cara compartilhei só isso nem tem o trabalho de escrever eu estou falando isso para vocês porque como eu disse Trump obliterou de 99 counts não sei se é com dados a tradução pensei em todos ontem lá em Iowa e o Verdevaldo fala o seguinte a dimensão massiva histórica da vitória de Trump deveria levar a alguma auto-reflexão sobre o que causou o completo colapso da fé na legitimidade das instituições de autoridade de justiça dos Estados Unidos através da qual os eleitores dele ignoram tão facilmente quatro casos criminais tratam como irrelevantes se não como uma vantagem vê o que está acontecendo acho que ele é criminoso acho que ele está sendo perseguido que tipo que está acontecendo no Brasil mas esse não é outro interessante que eu acho que você vai ficar com inveja é isso daqui eu fui me perguntando será que um dia as lideranças políticas brasileiras terão algum tipo de semelhança com isso uma mínima semelhança eu gosto bastante do Vivek acompanho ele muito antes dele sequer ele podia ter um plano de ser político mas o Vivek era o cara que ia lá na MSNBC pra falar da agenda anti-SG ele tinha lançado lá a Strive a asset dele que não fazia nenhum tipo de investimento em SG nem nada ele começa batendo nessa tecla batendo nessa tecla e vai crescendo vai crescendo vai crescendo se lança pra candidato a presidente e aí veja como são as coisas dia 13 agora o Trump não usa o Twitter ele usa lá a rede dele The Truth Social e aí chegava nessa rede e fez uma postagem contra o Vivek será que foi o Trump que fez? isso aí principalmente foi alguém da campanha dele o Vivek diz que meio que não vai responder mas meio que responde até faz isso mas veja só veja isso daqui sim vi a postagem do Truth Social do presidente Trump é uma atitude infeliz de seus conselheiros de campanha não acho que o fogo amigo seja útil Donald Trump foi o maior presidente do século 21 e não vou criticá-lo em resposta a esse ataque tardio conheci dezenas de milhares de habitantes de Iowa em mais de 390 eventos aqui e eles estão profundamente preocupados e eu também que este sistema não permita que o Trump chegue perto da Casa Branca novamente parece que eles não vão parar por nada para mantê-lo longe do poder eu estou preocupado com Trump estou preocupado com o nosso país levantei-me contra as perseguições contra Trump e o defendi a cada passo apareci no tribunal de Miami em solidariedade após sua primeira acusação federal apresentei uma demanda foi ao Biden ao Doge apresentei esta semana um amicus brief ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos pedindo-lhes que é no lance decisão do Colorado prometi retirar-me das votações primárias do Maine e do Colorado se eles removerem Trump apelando a DeSantis e Halley para fazerem o mesmo mas temos que abrir os olhos a última vez teve o Fique em Casa interferência das Big Techs agora os mesmos bilionários que financiam os processos contra Trump são os que tentam apoiar a Nick e Halley a mesma MSM é mainstream media o mesmo consórcio que critica a Trump está elogiando a Nick eles querem reduzir isto a uma corrida de dois cavalos entre Trump e Halley eliminar o Trump de uma forma ou de outra e levar o seu fantoche até a Casa Branca não podemos cair nessa armadilha daqui a um ano não olharemos não olharemos para trás e iremos que ficamos chocados com o que aconteceu vamos chutar vamos nos chutar por não pará-lo nosso movimento deve continuar vivo movimento grupo o American First não começou em 2016 começou em 1776 devemos devemos aos nossos pais fundadores fazer a coisa certa para o nosso país quero salvar Trump e salvar este país vamos fazê-lo juntos você não virá nenhum fogo amigo de mim agora imagina durante o governo Bolsonaro com tudo daquele caos acontecendo tu já imaginou se essa turma que foi eleita inclusive em 2018 com apoio de Bolsonaro e a turma que quis se eleger alguns se eleger em 2022 com apoio do voto dos bolsonaristas tu já imaginou se a gente tivesse na direita postagens assim isso porque ele está competindo contra o Trump tem a prévia que dentro do partido republicano eles disputam entre si e é escolhido um aí este um vai disputar com o Biden tu já imaginou tu já imaginou se a gente tivesse no Brasil uma direita que fosse mais ou menos assim lá atrás eu não estou cobrando isso daqui da tia do zap do tio do churrasco do primo da prima tu já dão comum que está indignado não estou cobrando isso daqui nem jornalista não estou falando nada estou falando da classe política quem tem a caneta pessoas aí que tinham destaque no próprio poder judiciário que se vende agora como direita que não mexeram uma única pena uma única pena e pra mim isso daqui é sabe é o oposto dessa toda essa questão do Valdemar que fica aí não não mas quem está dando aqui um apoio pra Bolsonaro sei o que papapá pele jovem pele sessenta mas no final do dia cara sabe está fazendo por tu mesmo mas ainda está aí uma coisa ou outra né pra mim ter um partido tem uma legenda precisa ter no Brasil mas e o resto ninguém se move por nada ninguém se move por nada por tanto tempo cada um quis ser o pai da direita até que ficou claro que acompanhou 2018 eu não sei quando vocês começaram a acompanhar mas assim eu ficava eu botava a mão na cabeça e falava meu Deus do céu ainda está tão discutindo quem é o candidato da direita vocês estão de brincadeira comigo não mas não sei o que não mas é né o ideal seria amoedo mas a gente tem que passar primeiro por um choque então quatro anos de Bolsonaro depois mais quatro anos de amor eu falei não 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 e isso já foi no final porque antes ainda estava se discutindo se realmente Bolsonaro seria de chapa ou se não viu o Mourão e se fazia isso e outros nomes eu falei cara e ninguém queria aceitar não ninguém queria aí bota isso bota isso bota aquilo outro aí quando já não tinha mais o que fazer ah então pega lá pega Bolsonaro é vai ser Bolsonaro é um negocinho que eu fico de cara e não avança você vê o cara consegue citar o American First não começou em 2016 começou em 1776 se fosse para traçar um paralelo era como falar o seguinte a ascensão da direita no Brasil ela não começa em 2013 isso começa em 1500 quando por uma motivação quase divina e o exemplo disso daí é você pegar os Lusíadas para dar uma olhada a pessoa se joga no mar para passar três meses não tinha GPS não tinha RD não tinha nada parece que tem uma terra lá vamos ver e vem o Brasil sabe você vê a história do Brasil é épica mas ninguém é um indiscurso não eu vou fazer isso vou reduzir o tamanho de Estado vou aumentar o espaço aqui para os empresários meu amigo que é o que os empresários no final do dia os liberais fazem você olha a diferença do material humano que você tem óbvio que a direita ela tem muito mais tempo depois eu vejo esse tweet isso aqui foi ontem toda esta campanha é sobre falar a verdade não atingimos nosso objetivo esta noite e precisamos de um patriota patriota eu gosto dessa palavra que prioriza América na Casa Branca um patriota que valorize o Brasil no plano alto nossa as pessoas falaram alto e claro sobre quem elas querem esta noite suspendo a minha campanha e apoio Donald J. Trump e farei tudo o que eu puder para garantir que ele seja o próximo presidente dos Estados Unidos e tem gente no Brasil que quando é cobrado fala no segundo turno eu fiz tudo o que eu podia para eleger Bolsonaro já estava eleito já estava eu estava com medo que a gente sabia o que acontecesse se ela vencesse enquanto a turma antes da eleição já está trabalhando fazendo de tudo aí ó renuncio renuncio a minha estou suspendendo a minha campanha não no Brasil era o contrário temos que separar do Bozo sem perder o apoio dos eleitores do Bozo aí passa o tempo aí a direita vai abraça essa turma estou falando do Daltan Dalanhova estou falando dele e a gente vai falar dele agora porque veja só eu adoro relembrar essas coisas minha nossa senhora adoro relembrar eu gosto de relembrar isso jogar assim na cara os bestas sabe os bestas que eu digo é o próprio Daltan e o Moro que se fazem de besta mas de besta também não tem nada no dia de ontem a Globo News a Daniela Lima revelou em primeira mão só ela tem inquérito sigiloso mas ela sabe do que está rolando o Supremo abre inquérito para por acusações contra Moro ou supostas irregularidades na Lava Jato aí veja o ministro o ministro ele seguiu manifestações favoráveis tanto da Polícia Federal que foi a favor desse inquérito e da PGR em nota Moro disse desconhecia a decisão que não houve qualquer irregularidade no processo de quase 20 anos a decisão a quase CNN teve acesso foi tomada em 19 de dezembro está sob sigilo a determinação foi revelada pelo G1 aí você fala aí você vem né mas Lula não gosta do Moro né é a PF do Lula que está contra o Moro não podemos aceitar isso peraí 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 se você gosta do Sérgio Moro respeite a vontade dele e confie no que o Moro diz porque eu quero lembrar de vocês alguma coisa quando o Moro trai o Brasil quando o Moro sabota o governo Bolsonaro e direciona todos os alvos para a direita ser perseguida no dia 24 de abril de 2020 estas foram as manchetes Moro elogia a autonomia da Polícia Federal em governos de Lula e Dilma aí você fala ah eu não confio no Metrópolis eu sabia disso aí eu fui buscar um jornal de direita a Gazeta do Povo que o Deltan da Léo trabalha Moro cita governos do PT e diz que gestões Lula e Dilma garantiram autonomia à Polícia Federal você está vendo como são as coisas? aí você acha que eu tenho a pena do Moro aí vamos ter pena? Moro eu estou dando anúncia caluniosa para derrubar o governo e foi após a saída dele que coisa começou a primeira busca e apreensão contra a turma da direita que começou a escalada foi em 27 de maio de 2020 quem apanha não esquece quem apanha não esquece pergunta lá se a Bárbara esqueceu o dia que ela acordou cedo com a turma na casa dela pergunta lá se ela esqueceu e tantos outros aí o que foi que o Moro disse na época? está aqui veja e leia a íntegra do pronunciamento em que Moro anunciou a saída do governo é certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos falando do PT da Dilma do Lula que ele escreve gigantesco corrupção que aconteceu naquela época mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esses trabalhos então assim primeiro ponto você não pode criticar a Polícia Federal por causa desse inquérito aí você fala pá, mas e o Poder Judiciário? e o Poder Judiciário aí? e o Poder Judiciário? a gente vai confiar no Poder Judiciário? então aí você tem que escolher se você gosta do Moro ou se você está contra ele porque se você está contra o Moro você tem que ser para ele se dar mal e se você está a favor do Moro você tem que confiar na Justiça 2 de junho de 2020 5 dias após 6, né? porque o mês de maio são 31 6 dias após a primeira busca e apreensão nos Estados Unidos país que serve de modelos a muitos estabeleceram o princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete ninguém sério ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final isso daqui é caráter é você utilizar uma máquina para destruir o seu adversário mas quando é com você você chora é uma coisa que o Moro não sabe o que é agora chegou a ver dele assim ó se o Moro se o o Luciano Ayan foi muito importante tudo o que aconteceu para todo aquele material mas em termos de catalisador de ações interpretação de narrativas e sinal verde ninguém causou tantos prejuízos durante todos os 4 anos de Jair Messias Bolsonaro do que Sérgio Fernando Moro quem diz isso é um cara que rapaz eu revirei a vida do Moro viu eu revirei a vida desse cara aí isso daqui foi depois porque as pessoas estavam reclamando dos inquéritos como é que você pode provar isso aqui eu te convido a ler os comentários desse tweet e se você tiver com preguiça para ir eu separei alguns comentários que fizeram para o Moro o deputado da Carla Zambelli na época falou o seguinte nos Estados Unidos prezado nenhum juiz abre inquérito que cala os críticos para falar mais coisas era sobre isso o Moro estava fazendo de propósito para invalidar as críticas em relação ao poder judiciário Moro criou é o pai da criança Moro é pai da criança o Emerson Grigoletti que até faz um problema com o Deltan tinha que perguntar se o Deltinha como é que está o Deltinha hoje o Deltinha não mudou o Deltinha só é um covarde é um aproveitador é isso que ele é ele molda o discurso para ganhar espaço vamos falar com o Deltinha o Emerson é gente boa bom advogado foi o advogado de várias pessoas dos inquéritos ele sabe as dificuldades que ele teve nunca ouviu falar de nenhum advogado sem acesso aos autos o Eduardo Martins de Alencar nos Estados Unidos a corte nunca foi utilizada em inquérito e falou um monte de coisa vocês vão dar uma lida aí quando rolou isso também que a turma estava assim meu Deus o que está acontecendo que já estava sendo um patamar já tinha tido o caso do Ramage e tudo mais o senhor Deltinha o doce veneno do escorpião língua de cobra a postagem não existe mas graças a Deus na internet nós temos um archive aquele mesmo site que a gente resgata aquelas coisas que a turma da Mind estava pagando o Deltinha compartilhava uma postagem aqui do Bruno Barros e a turma estava assim se questionando o que estava acontecendo eu vou ler só a postagem do Bruno Barros é inacreditável e inaceitável o raciocínio do PGR do Aras sobre a possibilidade do uso das forças para intervir quando um poder invade a competência do outro as forças não é poder moderador vai lembrar que cabe ao Ministério Público a defesa do regime democrático aí o Deltinha concordo o que explicar isso será que o Deltinha aprendeu? não ele é aproveitador então assim essa é a direita no Brasil é essa aqui é formada de pessoas assim esse caráter ilimbado só olha para o próprio amigo a gente não tem Vivek no Brasil a gente tem Moro e Deltan e as pessoas continuam insistindo aquela história do inimigo do meu inimigo é meu amigo é o que levou o Brasil a esse estado aqui essas pessoas seguem aí dando risada dando risada o caos que a gente vive até hoje é isso porque no final do dia é uma massa amorfa que cada um tem umas ideias diferentes ninguém quer andar em grupo ninguém tem um pensamento de grupo o que a gente pode fazer para realmente aumentar e trazer algum tipo de ganho e seja até não aumentar porque muito ajuda quem não atrapalha e essa galera atrapalhou e no que depender de mim ninguém jamais vai esquecer do que esses senhores aprontaram mas vamos lá vamos falar da Patrícia Lelis quando eu vi isso aí não tem como eu não comentar que é tanta coisa que esses caras aprontaram o que esses caras aprontaram contra o Brasil Moro e Dallagnol não está no gibi eu fico de cara é você ver o que aconteceu meu Deus como é que o povo não percebe o que está acontecendo eu até pensei em colocar no vídeo a foto do Moro com o Dino nem vou apelar para isso nem vou apelar eu vou trazer aqui o que aconteceu lá atrás toca o coração das pessoas e vê que esses dois eles não são vítima eles são a causa eles não são a causa eles são a causa disso tudo tudo bem ontem Patrícia Lelis uma pessoa muito conhecida principalmente pela direita ganhou destaque saiu até na Globo entenda acusação contra Patrícia Lelis por se passar de advogada de migração e fraudar clientes em mais de 700 mil dólares FB procura brasileira multiplica por 5 3 milhões e meio eita poxa aí aqui ó postagem oficial do FBI tá em inglês aqui a tradução né tradução do Google é meio ruim enfim é cidadão brasileiro indiciado por acusações de fraude eletrônica transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado por supostamente se passar por advogado de migração para fraudar clientes em 12 de janeiro de 2024 a ré Patrícia de Oliveira Souza Lelis Bolin não se encontra sob prisão preventiva se você tiver informações sobre o paradeiro dela ligue para hashtag FBIWFO no número 202 278 2000 ou para o escritório local do FBI então se você tiver algum ajude ajude que encontre a Patrícia Lelis está foragida aí para entender por que esse caso ganhou tanta repercussão ontem veja como são as coisas né quem é Patrícia Lelis é o personagem central dessa nota Patrícia Lelis a universitária que desafiou o Feliciano coleciona histórias mal contadas casamento fictício no castelo da Sinalena Disney a embaixadora da ONU e jovem de Brasília que acusa o deputado federal de tentativa de violentá-la protagoniza uma série de histórias controversas a mais recente que envolve o parlamentar virou caso de polícia é uma pessoa que há muito tempo vem estilindo da sua língua para causar problemas é da escola de política Deltan Dallagnol e Sérgio Moro aqui foi 2019 só Raquel Dodge leva a Patrícia Lelis a sério aprontar no Brasil é uma coisa aprontar nos Estados Unidos é outra eis aquela que o Jornal Nacional chamou de jornalista só para me desgastar se falasse Patrícia Lelis todos saberiam quem era aí está ali o moço que em uma ação contra Eduardo Bolsonaro vira caso de polícia nos Estados Unidos desde 2019 2020 finalmente justiça começa a ser feita nos Estados Unidos depois de tentar destruir a vida de vários inocentes como a minha e do Feliciano Patrícia Lelis foi presa nos Estados Unidos por falsa comunicação de crime como diz o ditado toda galinha um dia vai para a panela foi 10 de fevereiro de 2020 aí para você ver como algumas pessoas com sua irresponsabilidade causam danos que às vezes são incalculáveis Eduardo Bolsonaro e o Feliciano apoiaram tanto por causa dessa mentira tipo quando o Moro falou que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal se o Moro não tivesse dito isso o Ramagem o Ramagem era diretor da PF e você fala assim ah o Bolsonaro tinha que ter peitado mas se o Moro também não tivesse dito era o Ramagem estava tudo de boa a vida se ria esse Moro né esse Moro é demais mas você vai olhar o Wikipédia Eduardo Bolsonaro tem lá uma parte sobre as controvérsias que Eduardo já se enfiou denúncia da PGR por ameaça no dia 13 de abril de 2018 a PGR apresentou a denúncia no Supremo contra Eduardo Bolsonaro por ameaças que ele teria proferido contra a Patrícia Lelis você viu o que acontece contra a direita? você viu o que acontece? na época foi um caos agora o deputado afirma que as mensagens apresentadas por Patrícia Lelis são forjadas e ela teria conversado com outra pessoa que se passava por ele aí dizia o denunciado era planamente capaz é por causa dos fatos tinha consciência da ilicitude e dele exigia-se conduta diversa relevante destacar que o denunciado teve a preocupação em não deixar rastro das ameaças dirigidas à vítima alterando a configuração padrão do aplicativo Telegram para que as mensagens fossem automaticamente destruídas após 5 segundos depois de enviadas eu fico me perguntando se realmente tem isso apagar depois de 5 segundos eu nunca vi essa configuração Patrícia Lelis ficou conhecida após acusar Marco Feliciano também violentá-la no dia e horário que o deputado estava em reunião após ser desmentida no programa Super Pop da Rede TV virou ré por falsa comunicação de crime e extorsão ela denuncia o cara e o cara estava em reunião e teve que comprovar pegou ela na mentira mas destruíram a vida do cara destruíram a vida do Eduardo e ainda teve denúncia formal ao Supremo questionado como o deputado Feliciano poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo Patrícia Lelis respondeu que o deputado recebeu onipresença de Deus aí você fala é fake news porque a Wikipédia é fake news é fake news aqui ó Lauda Ponta que jornalista é mitomaníaca de delegado de São Paulo mas a gente já chega lá um laudo da polícia civil mostrou que Patrícia Lelis é mitomaníaca e mente compulsivamente que é essa nota no dia 20 de dezembro de 2019 Patrícia Lelis foi presa nos Estados Unidos por falsa comunicação de crime sendo solta três dias depois sem autorização para deixar o estado da Virgínia sob risco de prisão sem direito a fiança aí na época já de 2016 se sabia imagina porque nesse momento aqui nessa investigação inclusive foi solicitada a prisão dela se ela tivesse sido presa será que o povo lá tinha tomado o calote será que o Eduardo Bolsonaro teria sofrido justiça no Brasil né mas vamos tentar entender porque nada aconteceu com ela a polícia civil informou nessa sexta que tem laudo de uma psicóloga que revela que a jornalista a mesma Rede Globo que trata as pessoas de direita como blogueiros chamava Patrícia Lelis de jornalista porque ela é anti-bolsonarista é que em 2016 não tinha um bolsonarismo mas ela era de esquerda esse que é o ponto na quinta a polícia indiciou Patrícia por denunciação caluniosa e extorsão no caso em que ela acusa Thalma Bauer assessor do deputado Marco Feliciano após concluir o inquérito tem investigação informou que vai pedir à justiça a prisão preventiva da jornalista aspas recebi documentos com o lado psicológico que diagnosticou ela como mitomaníaca possui mitomania disse ao G1 o deputado o delegado Luiz Roberto Helmeister titulado terceiro distrito policial de Santa Efigênia região central da Paulista ela é mentirosa compulsiva questionada pelo G1 a advogada da Patrícia Rebeca Novaes Aguiar confirmou que uma psicóloga chegou a mencionar independente em Brasília que a sua cliente pudesse ter mitomania prisão apesar disso o delegado afirmou que está convencido em pedir a prisão de Patrícia ela representa risco à sociedade por mentir e causar danos a diversas pessoas fez a polícia investigar alguém por um crime que ela mesma sabe que não existiu o assessor do Feliciano chegou a ficar preso fica detido o jornalista registrou o boletim de ocorrência na delegacia contra a Bauer que chegou a ser detido e liberado após negar as acusações segundo a polícia além dos depoimentos gravações do hotel obtidas pela polícia levaram a investigação a desmentir a versão da jornalista que foi sequestrada se somadas as penas dos crimes de denunciação caluniosa e extorsão podem variar de 6 a 20 anos de prisão talvez nada tivesse ocorrido o primeiro vídeo registrado na final da tarde de 30 de julho mostra a Bauer e a Patrícia no lobby do hotel ele se abraça na recepção as outras imagens feitas em 4 de agosto a jovem aparece abraçada a um amigo no sofá na área comum do estabelecimento o chefe do gabinete disse ainda que Patrícia cobrou dinheiro para gravar vídeos desmentindo a acusação de tentativa de assédio que ela fez contra o Feliciano Bauer afirmou que pagou 20 mil a Arthur Mangabeira que seria amigo dela e aí veja aí veja o dinheiro foi apreendido pela polícia com a Mangabeira o assessor do Feliciano falou a verdade ele assim o assessor disse que não o Feliciano dá suposto de extorsão para preservá-lo e aí foi pego com o Mangabeira que será indiciado por extorsão segundo o delegado mente ainda cobra para desmentir extorsão segundo pessoas aí em 2017 Patrícia Leles aparecia nessa nota ex-militante do PSC pede desculpas a Lula por ter sido a favor do impeachment a jornalista o mesmo jornal que trata pessoas de direita como blogueiros Patrícia Leles é jornalista publicou na terça em sua página no Face um texto no qual pede desculpas ao Lula por ter difumado a petista o petista e das ruas defendendo impeachment da Dilma ela agora aparece em fotos abraçada ao ex-presidente e essas fotos estão na matéria do Estadão estão na matéria do Estadão e aí e aí e aí que em 2021 a Patrícia Leles aparece com a carteirinha do PT com o broche do PT falando essa petista safada está aqui toda trabalhando no biscoito para te convidar a se filiar no PT e o perfil oficial do PT diz faça como a companheira Patrícia e Felice você vê como suas coisas se tivesse cortado do mal na raiz tivesse sido responsabilizado ali naquele caso talvez nada disso estivesse acontecendo mas você vê que parece que existe um padrão nesse país se você está do lado certo você ganha segunda chance uma terceira chance uma quarta chance quantas chances forem necessárias porque você está do lado certo aqui em 2019 Patrícia Leles é acusada de calote por ex-funcionários da sua campanha Patrícia acabou se tornando figura carimbada em sites de mídia próximos ao PT tem um monte de live o Nassif do GGN que fez homenagem aos militares ela fez live lá no GGN viu algumas no entanto a série de denúncias e redes sociais contra ela surgiram no começo do ano a ativista foi acusada de calote por um grupo de 12 pessoas que trabalharam em sua campanha aí a nota do Metrópolis traz esse tweet no site do Metrópolis ele está meio cortado aí eu abri o tweet completo o tem aqui um oi Lucas Souza de oi e a Patrícia Leles dizia o que vocês acham de tirar toda a equipe do Marcelo vocês acham que nós conseguiríamos hoje tem uma reunião com ele às 15 e aí a Patrícia Leles coloca isso aqui Luiz Inácio Luta da Silva nós vimos uma prisão impossível estava lá divulgando é vendo do Lula está do lado certo parece é o principal ponto de você ganhar uma segunda chance nesse Brasil não vou falar dos campeões nacionais tem que ter tempo tem uma série de notícias para a gente falar tem notícias também de coisas que caem na conta do brasileiro mas peguem tudo que a gente comentou reflitam sobre isso vejam as preocupações do PT vejam o DC o INE falando não temos que apoiar todo mundo com peradade já o Valdemar toda entrevista que dá meu Deus do céu ainda tem a turma que está aí igual um zurubuzinho procurando na primeira oportunidade vai lá em eco não cai nesse discurso não cai 2024 está vindo aí vai querer colocar os seus coleguinhas como variadores prefeitos já avisando 2026 ainda que essas pessoas não possam que ainda está o grupo político deles o grupo político deles dificilmente é o de vocês dá dois três guias de palavra de ordem que estão lutando contra a liberdade é um homem de união contra a censura no final do dia essa galera é a primeira a nos entregar para os leões primeira enfim vou mandar o vídeo de Bolsonaro para quem quiser ouvir melhor qualidade como sempre manda lá no grupo do Telegram link está na descrição ontem já estava o Atlas a versão a versão minimalista que eu chamo e agora a versão bonitona revista já está disponível então pode ir lá de novembro a Mari já terminou tudo bonitinho o capitão está bonitinho é um papagaio na frente e é isso kimpan.com.br e se gosta do meu trabalho quer me ajudar um pouquinho mais pode estar no meu canal tem um botão de valeu tem um peito na descrição compartilha o vídeo volta amanhã e aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui